Olá, olá Marina, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Alagoa TV. Principal destaque na área da segurança pública foi um acidente com vítima fatal registrado na 285, próximo das 7 da manhã, no quilômetro 147 da BR-285. Foi no município de Muitos Capões. Atenderam a ocorrência a Polícia Rodoviária Federal e também o SAMU de Vacaria. Segundo as informações colhidas no local do acidente, houve uma saída de pista onde o condutor acabou colidindo em uma árvore, condutor de um veículo Citroën C3 com placas de vacaria. Segundo as informações, ele estaria trafegando no sentido Lagoa Vacaria quando apresentou um mau súbito, saindo da pista e colidindo na árvore. O trânsito ficou lento no local até que fosse realizado todo o trabalho de perícia e a retirada do corpo e também do veículo. Uma das principais informações que vem da área da segurança pública ou desta vez relacionada ao trânsito, aonde na 285 e Muitos Capões, infelizmente, tivemos mais um registro com óbito. A gente volta amanhã, sexta-feira 13, trazendo mais informações para todos vocês. Até lá!